Oi gente, sejam muito bem-vindos ao dia da dieta número 31 aqui do canal. Só para contextualizar, deixar tudo aqui bem certinho, hoje é dia 19 de setembro. Então, estamos quase na finaleira aí de mês. Hoje da manhã eu não comi nada. Da meia-dia eu tinha alface, comi um pouquinho de macarrão, trigo, um pouquinho de farofa e chuchu e cenoura. A tarde eu comi uns pedaços de manga e agora quase 5h30 eu vou fazer minha janta, que hoje eu vou fazer jejum. Vou gravar um vídeo também especial aí de jejum, se eu já tiver postado eu vou deixar aqui em cima. Se eu lembrar, se eu não lembrar, vocês procurem aí no canal que vai ser um vídeo de jejum, outro vídeo de jejum que eu tenho aí no canal. Vocês entenderam, né? Quer dizer, não entendi foi nada. E aqui está a minha janta antes do jejum. Tem uma colher de arroz e uma de feijão, três ovos, vagem e pepino. Bem colorido, bem bonito e deve estar gostoso. Diário da dieta, olha aí meu prato, que bonito hoje. Milho, couve, ovo cozido, pepino e batata doce assada. Tá bem bonitão. E a janta vai ser frango com molho de tomate e cebola. Abobrinha com um pouquinho de milho, que sobrou do meio-dia e pimenta. E de sobremesa, mamão com chia. Eu acho que eu fiz demais e não vou conseguir comer tudo isso, mas aí eu mostro pra vocês. O almoço hoje, gente, é dia 21 hoje. Vai ser panqueca. Fiz panqueca de frango. Fiz com ovo essa panqueca. E um pouquinho de farinha de trigo, porque eu não tinha aveia. Mas olha, ela é bem pequenininha, ó. Aí eu vou comer também brócolis aqui. E fiz ali panqueca pro Ju também. Eu acho que eu vou comer uma, ainda não sei. Vamos ver. E o lanche da tarde vai ser manga com chia. Tem uma colher de sopa aqui de chia. Decidi vir aqui falar um pouquinho com vocês. Vou gravar do banheiro mesmo, porque é o lugar mais silencioso. Pelo menos o que menos dá pra se escutar barulho. E vim aqui falar que vocês perceberam, né, que o canal ficou um tempo aí sem vídeo, sem diário da dieta. Que eu botei no último, o 31. Que tava uma correria doida. E vim aqui explicar tudo o que aconteceu. Bom, teve a hamburgueria, como eu falei pra vocês, que nós abrimos. Teve todo aquele processo. Aí eu fui numa sexta... Não, era numa sexta-feira pra Seara. Num sábado eu fui pra Itajaí. Voltei segunda pra Chapecó. Terça-feira nós fomos pra Santo Augusto. E eu voltei pra Chapecó quarta. Então foi uma semana assim doida. Eu não consegui manter a dieta. Desses dias fazendo viagem e manter assim, sabe, certinho. Aí com a minha mãe aqui também, ela fazendo bolo. Faz cada bolo, aquela mulher fez o bolo da Maria da Paz, aquele de canela, sabe. Aí ela fez outro bolo de milho. Eu quase nem amo bolo de milho com cafezinho. Não consigo. Eu não consigo. Simplesmente não dá pra manter a dieta. E eu acho que assim, sabe. Tudo bem. Depois eu me culpo. Eu não deveria ter comido tanto. Mas são poucos momentos que eu tenho pra aproveitar essas coisas. Então eu como um pouco. Mas eu deveria comer bem menos. Só que acabou isso. Eu não consegui voltar pra o meu foco. Não consegui voltar pra dieta. Porque tá, daí minha mãe foi embora, acabou as viagens, voltou a rotina. E eu não consegui entrar de novo nos trilhos. Eu tinha perdido totalmente o foco da dieta. Por que que eu tava fazendo aquilo. Eu passei a comer tudo que tinha ali. Tinha muito pão. Tinha bolacha. Tinha bolo. Eu quase acabei aquele bolo da canela. Foi bem difícil eu me tocar que eu deveria voltar. Que eu não deveria estar fazendo aquilo. Parece que minha cabeça assim, entrou num modo tipo, vou acabar com tudo. Minha cabeça entrou assim, num estado de vai acabar a comida do mundo. E eu preciso comer tudo que tem aqui. Eu preciso acabar com tudo que, isso que tem aqui. Aí o que aconteceu? Engordei. Vocês viram aí. Quem assistiu o jejum intermitente. Eu fui pra 76,4. Aí agora eu comecei o jejum de 20 horas, né. E vamos voltar aos poucos ao foco. Quem quiser um vídeo aí também falando como que eu mantenho. Como que eu mantenho? Não, não é porque eu não mantenho. Mas como que eu faço pra voltar ao foco depois de dar essas escapadas aí. Me comenta aqui embaixo. Hoje à tarde nós saímos. E aí a gente acabou indo comer fora agora à noite. Que já tinha ultrapassado o meu horário pra fazer o jejum. Pra começar o jejum, né. Aí a gente foi numa padaria. Mas entre as milhões de opções que tem numa padaria. Entre coxinha, entre pastel, entre hambúrguer, entre torta, entre bolo, brigadeiro. Eu escolhi um espetinho de frango. Então eu comi um espetinho de frango. Vou deixar aí o vídeo pra vocês. Claro que não é a melhor opção. Porque ele é empanado, né. Mas dentre as opções que tinham lá. Foi isso que eu peguei. E não sei. Vocês também devem ter isso, né. De enjoar da própria comida de vocês. Eu e o Gil. A gente tá muito enjoado da nossa comida. A gente não quer saber de comer, sabe. O nosso tempero. Aí eu fico assim enrolando, sabe. Pra fazer comida. Daí eu faço as coisas. Daí o Gil. Ah, não quero. Daí a gente acaba indo comer fora. E continuando a história que eu tava falando pra vocês antes. Eu fiquei desde sexta. Quando a gente foi viajar. Comendo fora. Comendo coisas erradas. Aí eu voltei quarta. Não consegui voltar à dieta. Até tentei. Daí eu tava com muito medo de me pesar. Pra ver quanto que eu tinha engordado. Aí quando eu fui fazer. O jejum eu me apesei. E não quis acreditar. Tanto que eu nem gravei pra vocês. Mas eu tava com 76,4. E o resumo, né. De todas as coisas. E tudo isso que eu passei. Essa semana que eu passei. Sem fazer dieta. Sem me alimentar direito. Sem comer coisa saudável. O que aconteceu? Eu tô com vergonha de contar isso pra vocês. Mas é vida real, né gente. Eu tô aqui pra falar tudo que acontece na minha vida. Me deu a pior crise de hemorróida que eu tive na minha vida inteira. Eu já contei pra vocês. Eu já fui em gastro, em tudo. Fiz tratamento. Fiz uns tratamentos de um mês. Com aquele sachê de laranja, assim. Que tinha um gosto horrível. Daí depois não adiantou mais em nada. Mas eu sempre tive meu intestino ruim. E as partes baixas ali ruim. E aí por tá me alimentando mal. Eu acho que foi o dia que nós fomos no Habibs. Foi domingo. Da última vez que a gente tinha ido. Eu já tinha passado mal. Já tinha acontecido isso. Daí agora a gente foi. Eu comi mais esfirras do que eu deveria. Eu comi acho que umas quatro esfirras. E aí foi. Lascou tudo. Passei sábado com muita dor. Domingo passei só deitada. Porque eu não conseguia nem andar. E aí agora. Hoje é quinta-feira. Eu ainda tô morrendo de dor tendo que tomar remédio todo santo dia. Aí é remédio pra dor. É remédio pra aquela parte. É remédio pra tudo, gente. Mas assim. Fiz compressa. Fiz banho de assento. Gelo. Sabe? Tudo que eu podia. Tá vendo? Come errado. Sai fora da dieta. Fica comendo só besteira. Toma agora, né? É a saúde e tá aí. E aí como resultado dessa crise. Da pior crise que eu tive na minha vida. Não consegui ir pra academia. Nenhum dia dessa semana. Desde quando nós voltamos de viagem. Não consegui ir mais. Só de pensar em fazer força. Só de me movimentar de algum jeito estranho. Sentar de algum jeito estranho. Ou até pra sentar normal. Pra andar normal. Não conseguia. Então não fui pra academia. Porque eu não me imagino pegando peso. Não dá. Só não dá. Eu vou esperar me recuperar bem. Se não voltar ao normal. Se não passar tudo. Vou ter que ir pra um médico. O que eu faço. Espero que não tenha que ser caso cirúrgico. Mas do jeito que tá as coisas. Eu tô... Vou tomar remédio de novo agora. Pra dor. Mas gente. Eu nunca tive algo assim na minha vida. É de... Sabe? Dar risada pra não chorar mesmo. De tão desesperador que foi. Ficar o domingo inteiro. Só deitado com a bunda pra cima. Vou deixar uma foto aí do meu almoço. Só não gravei porque meu celular ele tá com uma personalidade muito forte. Aí quando eu vou gravar ele se desliga. Aí quando eu vou gravar de novo ele se desliga. Então eu só tirei uma foto mesmo. Postei lá no Insta antes. Então quem quiser acompanhar lá no Insta em tempo real. Só segue. Eu vou deixar aqui na tela aparecendo. E hoje eu acabei fazendo 21 horas de jejum. Então eu abri a minha janela às 3 horas da tarde. Aí era pra eu fechar novamente a janela às 5 horas da tarde. Agora é 5h35. Quem diz que eu tô com fome? Fome nenhuma. Aí eu não sei o que eu faço. Se eu sigo o jejum das 3 horas da tarde. Que foi a hora que eu comi. Ou se eu como novamente agora à noite. E faço um jejum menor. Estou em dúvida. Aí hoje eu me pesei. Da manhã. E eu tô com 73,5. Hoje é dia 22. Nem notem a bagunça que eu tô aqui lavando roupa. Mas voltando a falar daqueles meus probleminhas. Hoje é sexta. Eu queria voltar pra academia. Mas não vai dar. Eu tô com muita dor. Marquei um gastro. Pra eu ver o que pode ser. O que eu posso fazer. Porque eu já tô fazendo tudo que aquele outro gastro me recomendou. Peguei algumas coisas na internet também. Fiz. Mas não tá passando. Então gente. Dentro de meu almoço. Barra lanche. Barra janta. Foram dois ovos. Que eu coloquei só pimenta. Aí eu comi metade de um mamão papaya. Metade de um bombom de café. E tomei uma xícara de café com leite. Então abri minha janela. Era quatro horas da tarde. Fechei quatro e meia. E seguimos até amanhã. Ontem era pra fazer jejum, né. Eu ia comer só uma refeição por dia. Mas não consegui. Me deu muita fome depois de novo. Comi um potinho de carne moída. Vou deixar a foto aí. Aí eu comi três dessas aqui, ó. Essas bolachinhas de arroz. Que são assim. E comi um potinho de sorvete de creme. Aí hoje da manhã, novamente. Hoje é domingo. Eu comi quatro dessas aqui, ó. Que é biscoitinho de arroz com chia. Comi duas torradinhas dessas aqui. E tomei café com leite. Meia xícara. Domingo já tá finalizando. Hoje eu não fiz dieta. Nem filmei pra vocês por causa disso. Mas eu queria agradecer a cada um que assistiu aqui o vídeo. E daqui a pouco vou mandar uns beijinhos. Primeiro não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Me sigam lá no Instagram também. Conversar comigo. E deixe um comentário aqui embaixo. Quem já é inscrito, muito obrigada. Vocês são demais, gente. E até a próxima. Tchau. E os beijinhos dessa semana vão pra Daniela Ramos. Pra Francine PM. Pra Débora Kids TV. Pra Luca Valieri. Que tá em todos os meus vídeos comentando. E pra Michelle Cristine... Michelle Cristina Silva. Muito obrigada, meninas. E até a próxima. Até o próximo Diário de Dieta. Até o próximo vídeo. Tchau.